A palavra de vida eterna No Evangelho de São Marcos capítulo 8, versículos 1 a 10 Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer Jesus chamou os discípulos e disse Tenho compaixão dessa multidão Porque já faz três dias que está comigo E não tem nada para comer Se eu os mandar para casa sem comer Vão desmaiar pelo caminho porque muitos deles vieram de longe Os discípulos disseram Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes quantos pães tendes? Eles responderam sete Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão Depois pegou sete pães e deu graças Partiu-os e ia dando aos seus discípulos Para que os distribuíssem E eles os distribuíam ao povo Tinham também alguns peixinhos Depois de pronunciar a bênção sobre eles Mandou que os distribuíssem também Comeram e ficaram satisfeitos E recolheram sete cestos com os pedaços que sobraram Eram quatro mil mais ou menos E Jesus os despediu Subindo logo na barca com seus discípulos Jesus foi para a região de Dalmanuta Caríssimo irmão, caríssima irmã Tenho pena, tenho compaixão dessa multidão Porque já faz três dias que está comigo Jesus é Deus Jesus é verdadeiro homem A sua compaixão Tem a raiz na sua vida divina Porque ele é Deus com o Pai e o Espírito Santo Mas a sua compaixão se manifesta Com aquelas raízes humanas De sensibilidade, de ternura De olhar para a situação das pessoas E ninguém passa em vão perto de Jesus O pecador O doente A pessoa abandonada O rejeitado de todos Quem está excluído Da convivência com as outras pessoas Nosso Senhor não joga fora Quem quer que seja É a primeira lição que podemos colher Da palavra de Deus No dia de hoje Segunda coisa que As duas narrativas Diferentes de multiplicações de pães Nos ensinam É que nosso Senhor Faz os seus discípulos Participantes da sua compaixão E da sua responsabilidade Ele parte os pães Distribui pães e peixes E faz com que os discípulos Distribuam essas coisas Esses alimentos Às outras pessoas Também conosco Há de acontecer o mesmo Sentir-nos responsáveis Com compaixão Com misericórdia Por todas as pessoas E não nos excluirmos Da responsabilidade De ir ao encontro Das outras pessoas Ainda uma terceira lição Não menos importante Sobraram sete cestos Usando uma expressão Que muitas vezes nós usamos Sobrou para nós Por que? Sete é um número que na escritura Significa perfeição Então Sobraram pães Sobraram peixes Também para nós Onde se multiplica Pela graça do Senhor Então avança O alimento A bondade Os gestos O sorriso A alegria Sempre se multiplica E sempre tem lugar Para mais um Palavra de vida eterna O alimento A CIDADE NO BRASIL